Encontrado, tão sujo e abandonado Com meu verbo, que a jornada puxado Tão filho adotado, todos postos com a mão Tão filho adotado, e se tu me dá um aguado Tão filho adotado, por minha mãe Se queres saber que música estás a ouvir, liga 12266 e descobre qual é Filho de um grande pecado